Nunca me enganou Mulher doce, leal e o melhor é que és meu amor Eu não acho que é obra do acaso, Deus acertou Alright, alright I just wanna know What made you look at me, love me the way you do I'm begging you, love me, please don't leave me alone Alright, alright, alright O que eu sinto por ti, nunca senti igual Só quero saber, sou a principal You should know you are the one And came off when I can't come Porque sei que não vai dar-te tudo, vai dar-te sem ti So I don't think they can understand I wanna feel the control I don't feel that strong And I don't feel like you should go Eu vivo dentro de mim, onde quero que eu vá Só se amar se for meu Nunca me enganou Nunca me enganou Mulher doce, leal e o melhor é que és meu amor Eu não acho que é obra do acaso, Deus acertou Alright, alright, alright I just wanna know What made you look at me, love me the way you do I'm begging you, love me, please don't leave me alone Alright, alright, alright És um sonho que nasce Só contigo adormece, a minha alma renaice Meu perfeito encaixa És tão pura que tenho medo que algum noto te manche Porque sem ti, eu senti que me perdi Não vivi E percebi, devo a ti o que vivi, minha lady Sem noção é que pensar em te trocar Não vai dar não Uma das coisas que nem posso imaginar Não tem perdão Fico doido se não estás Com dois horas pra voltar Juntos formamos um bom par, bom par Nunca me enganou Mulher doce, leal e o melhor é que és meu amor Eu não acho que é obra do acaso, Deus acertou Alright, alright, alright I just wanna know What made you look at me, love me the way you do I'm begging your love, please don't leave me alone Alright, alright, alright Alright, 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 alright Okay Legenda por Sônia Ruberti